Música Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo Que tem oferecimento da Karine Leste Confecções E agora o nosso novo parceiro RGA Engenharia Abraçar o Jeremias, ele vai estar aqui no programa para a gente falar do novo parceiro Muito obrigado Jeremias por acreditar no nosso programa Vamos ver agora um pouco lá da 8ª Copa Minas Gerais de Natação Regional Norte Realizado no final de semana aqui em Montes Claros Confira aí Música 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 E a primeira fase está sendo aqui no Maximin Clube O evento da Copa Minas Gerais hoje é o maior evento de natação não federada que existe no Brasil E o evento ocorre em 11 regionais do estado E hoje nós estamos fazendo a primeira fase aqui na Regional Norte E é o primeiro evento de natação aqui no Maximin Clube da Copa Minas Gerais E pretendemos estar fazendo outros eventos Os atletas eles hoje estão obtendo os tempos aqui Aonde que depois unem o resultado geral do estado para saber a colocação deles A colocação deles Hoje estamos à presença de mais de 150 nadadores E mais de 4 entidades da região participando Música Música Bacana, olha, tem uma notícia muito legal da Adriele Você sabe que esse ano é a Olimpíada aqui no Brasil E essa garota estrela detentora desse troféu aqui Vou falar um pouco desse troféu também, né? Passa para ela, Maristela, para explicar esse troféu Você foi escolhida para carregar a tocha olímpica Olha só que bacana Aqui em Montes Claros Já pensou? Que honra Como é que você conseguiu? Primeiro desse troféu, depois da tocha Primeiro desse troféu eu ganhei do melhor do ano Que todo ano tem Aí ano passado eu consegui ele com o meu colega Breno Tá certo E a tocha? Eu sei que tem uma história lá para participar Para ganhar, para ter o direito de carregar a tocha Tem uma história, tinha que escrever, currículo Como é que foi que você conseguiu isso? Foi minha irmã Como é que ela se chama? Veida Veida Um abraço para ela Ela viu Ela viu o negócio falando que tinha que fazer uma história Aí ela foi lá e fez No site, né? É, no site Aí ela fez e minha mãe também fez Aí eu falei e me convocaram Fez um currículo, mandou Contando que você faz Fez uma história Na praça de esporte, no projeto Correia, CBDA Com Marcele, Maristela, a galera toda lá, né? Você já esperava ou foi surpresa? Foi surpresa Aí foi alegria Você sabe que você está na história, né? O resto da vida com uma garota que carregou a tocha aqui Só estrela que vai carregar isso aí E o primeiro aqui no Montes Claros e eu vou carregar Tranquilo, né? Está vendo aí, Budoguinho? Felicidade de sua filha aí Está dando alegria para todos nós Né, Maristela? Dedicada Muito dedicada Espelha realmente no pai, na família O acompanhamento da irmã, da mãe Para a sua mãe também Presente Todos os momentos Como é que sua mãe chama? Andréia Andréia Está feliz, né, Andréia? Pergunta, né, Andréia? Vamos dar uma pausa aqui no nosso bate-papo O Atlético Mineiro jogou contra o América Pelo Campeonato Mineiro de Futebol Empatou e assumiu a liderança do Mineiro Confira aí O atacante Yuri sofre falta Mas a arbitragem não marca Na sequência do lance Vitor Rangel faz para o América Patrick é derrubado na área por João Ricardo Reveja nesta imagem exclusiva da TV Galo A penalidade do goleiro americano E no rebote Empata a partida O Atlético tem 14 pontos O mesmo número de pontos do Cruzeiro Mas tem o melhor saldo de gols É o líder O Cruzeiro joga só agora, nessa semana Contra a equipe do Uberlândia Nós estamos batendo papo Com Maristela Soares Coordenadora do projeto de natação Correio CBDA MCTC E Adriele Soares A estrela que vai carregar a tocha olímpica Aqui em Montes Claros Nós vamos para o intervalo comercial Daqui a pouco a gente volta Para continuar o papo com ela Com Maristela Soares